O que você está no Ivo? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Dá pra ver. Se mexe. A gente vai fazer essa música lá atrás aqui da Lula, da Lula, da Work Plants. Faz aniversário hoje. Parabéns pra você. Dica no weekend. Aê, Norma! Feliz aniversário, Norma! Feliz aniversário, E daí, hoje eu te vejo E aí, hoje eu te vejo E aí, hoje eu te vejo E aí, hoje eu te vejo